TDR Divulgações de Autos Piauí Eu sei que o sol vai voltar Pra iluminar nossos dias Eu sei, a tempestade vai passar Peço a Deus pra me guiar Iluminar nossos dias E o sol vai dar toda cinza Eu sei que o sol vai voltar Pra iluminar nossos dias Eu sei, a tempestade vai passar Peço a Deus pra me guiar Iluminar nossos dias TDR Divulgações de Autos Piauí Paz pra viver, viver pra amar E o que não for amor É só eu deixar pra lá Paz pra viver, viver pra amar E o que não for amor É só eu deixar pra lá E o que não for amor É só eu deixar pra lá Paz pra viver, viver pra amar E o que não for amor É só eu deixar pra lá Paz pra viver, viver pra amar E o que não for amor TDR Divulgações de Autos Piauí Conquistando o Planeta TDR Divulgações de Autos Piauí Conquistando o Planeta